Olá meus amores, e aí gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, semana passada que passou agora, acabou não tendo vídeo aqui no canal, né, por vários motivos, é, Vinícius se acidentou de moto e tal, aí foi uma confusão aqui em casa que não teve como eu gravar, editar, pra postar o vídeo mas hoje estou gravando esse vídeo aqui pra vocês, no vídeo de hoje, acabaram de chegar as... só falta uma coisa pra eu montar aqui a minha penteadeira, que é um gaveteiro, né, e eu vou começar já a dar um jeitinho aqui pra vocês, e depois quando chegar o espelho, que eu ainda vou comprar, né, não chegou porque eu ainda não compro aqui, na verdade, que eu procurei, ainda não achei um modelo que eu achava que ia ficar bom aqui, que eu queria um dourado, com uma moldura dourada, só que eu não achei, eu acho de outras cores, mas o dourado ainda não encontrei, mas é isso, bora lá começar aqui, eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei pra poder ajeitar aqui, e vocês vão acompanhar tudo aí comigo, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações, batemos os mil inscritos, né, e se você quer ver mais vídeos como esse, conteúdos assim, já se inscreva aí no canal, e ative as notificações, que aí você sempre vai receber os vídeos em primeira mão, vambora! Então, gente, eu vou começar mostrando pra vocês as comprinhas que eu fiz, é, lá na, as comprinhas, não é uma coisa só que eu comprei lá na Shine, em outras lojas também, pra compor aqui a penteadeira, e vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu virar a câmera, então, gente, eu coloquei aqui na cama as coisas que eu comprei, pra poder ficar melhor, pra mostrar pra vocês, ó, eu comprei esse porta, esse negocinho aqui, que é um, é, tá escrito que é cachepô, né, de colocar plantinha dentro, só que eu vou utilizar pra colocar, é, pincel de maquiagem, porque eu acho que vai ficar legal, né, tem tudo a ver, tinha de outras cores também, tinha marronzinha, tinha um begezinho também, eu escolhi esse aqui, que é pra ficar mais harmônico aqui com as cores que eu quero colocar aqui na penteadeira, aí eu comprei esse, foi na caçula, e não foi caro não, eu acho que foi menos de 20 reais, foi em 16, por aí, mais ou menos, que tem um tempinho que eu fui comprando as coisas, fui guardando pra poder montar agora com vocês, e esse negocinho aqui eu comprei lá na Shine, no site da Shine, demorou um pouquinho pra chegar, mas veio conforme estava anunciada, é um palmo, mais ou menos, o tamanho da minha mão, e é um tamanhinho bom, pra botar anel, né, brinco, essas coisas, ó, ele forradinho, meio que uma camorça, e eu gostei bastante também, depois eu vou ver se eu consigo deixar o link pra vocês, se ainda tiver, e esse daqui vocês já tinham visto, né, quem viu o vídeo lá do Tubarão, de Tour pelo Tubarão, né, daqui de Itaboraí, viu esse daqui, que é pra botar batom e outras coisinhas aqui que eu quiser, e vai ficar tudo na gaveta esses dois. Ai, gente, eu comprei também esse kit pincel aqui, ó, que é lá da Shine, da Shine não, da Shopee, esse aqui é da Shopee, é, eu comprei nessa cor, né, branquinha, que é, que eu quero colocar mais aqui, e veio vários, ó, veio esses aqui, cinco desses, esses aqui pra sombra, né, esse aqui eu já até usei, e esses daqui, que é pré-pó, blush, essas coisas, e eu achei que a qualidade é boazinha, pelo preço, tipo, eu acho que eu paguei uns 13 reais, mais ou menos, foi bem baratinho, e isso parece grátis, né, que é o melhor de tudo. E foram essas coisinhas que eu comprei pra compor aqui, é, e essa situação de agora, da penteadeira, é, que é um gaveteiro, ó, deixa eu tirar algumas coisas daqui, tirar aqui, pra vocês poderem ver, é um gaveteiro, muito absurdo, gente, é um gaveteiro, ó, olha, mais ou menos, um palme, um pouquinho, tem um tamanho bom, eu vou achar aqui esse tamanho, ah, esse coraçãozinho aqui também, comprei lá no Tubarão, não sei se vocês lembram, aí aqui são algumas bijus, e é isso, gente, esse é o espaço que eu tenho, algumas bijus estão aqui, eu vou tirar esse aqui, por isso que eu queria, quero mais essa cor dourada, o branco, pra botar aqui, aí só vai faltar o espelho mesmo, pra colocar aqui, e talvez alguma decoração aqui, depois eu vou comprar um, talvez um jarrinho de flor, assim, pra colocar aqui, com um eucalipto e tal, mas aí é mais pro futuramente, né, que a gente, é assim, vai decorando aos poucos com o que tem, essa aqui, a chinha aqui também é bonitinha, ó, que eu ganhei dos meus alunos, ó, é um coelhinho, foi de Páscoa, e ela é bem bonitinha, ela é tipo aquelas latinhas, né, bem bonitinha também, que eu vou utilizar pra compor aqui, e é isso, eu vou tirar as coisas todas daqui de cima, e daqui a pouco eu volto aqui, e mostro pra vocês como é que a gente faz. Pronto, gente, a gente veio aqui, agora eu vou passar um paninho, retirar o pó, né, olha, tirar o pó daqui de cima, que tava, né, cheio de pó, cheio de coisa em cima, e vou passar aqui também embaixo, deixar ela bem bonitinha. Pronto, gente, já limpei tudo aqui, aí isso aqui eu pensei em deixar aqui assim, ó, que é uma gracinha, né, aí com os pincéis novos, eu tinha outros pincéis, vocês lembram, né, da outra penteadeira? Aí, mas aí, agora eu vou colocar esses aqui, porque vão ficar ali, ó, essa gracinha, um coraçãozinho, que é pra colocar, né, biju, quando você chegar, dar rol e tal, uma gracinha, douradinha, que é pra combinar aqui, e aqui em cima, por enquanto, vai ficar isso, depois eu coloco ali, vou colocar ou um jarro aqui de planta, ou uma luzinha também, pendente, alguma coisa assim, mas por enquanto vai ficar assim, aqui em cima, não quis colocar muita coisa mesmo, agora vamos pra parte da gaveta. Então, gente, aqui na gaveta, eu vou colocar esse daqui, aqui, só não vai dar pra botar coisa alta aqui, porque, ó, tá bem, ó, só que eu prefiro do que colocar aqui em cima, eu prefiro colocar aqui, aí eu pensei em colocar esse do lado, que eu vou tirar aquela caixinha, ó, coloquei esse do lado, e esse daqui, eu ainda não sei o que que eu vou colocar, mas eu vou deixar, eu queria deixar aqui, né, mas não cabe, então eu vou deixar aqui, nesse cantinho aqui, ó, e pronto, agora eu vou colocar as coisas aqui dentro, eu tenho essas duas paletas aqui, ó, isso aí já conhece, se coubesse as duas aqui, seria ótimo, né, mas não cabe, né, então, acho que eu vou deixar elas aqui no cantinho, ó, deixar elas aqui, alguns batons, até o batom eu vou ter que ver, porque aqui é baixo, deixa eu ver se cabe, não cabe, tá vendo, acho que os batons eu vou acabar deixando aqui, pra vocês assim, aí, ó, deixa eu contar, ó, não cabe, aqui também não, esse aqui não cabe em lugar nenhum, esse é grande, ó, eu vou deixar aqui no cantinho, vou botar esses pra baixo, pra ele ficar tudo perto, aqui, gente, a caixinha que eu tenho é essa aqui, ó, aí eu vou tirar as coisas daqui, dessa caixinha, pra botar aqui, por enquanto, né, depois a gente muda de novo, porque essa caixa eu acho ela bem bonita, aí eu vou colocar aqui de novo, bem, olha, a gente, coloquei aqui, ó, as minhas coisas, de biju, né, tá tudo aqui, é, aqui eu coloquei já, coisas de fazer sobrancelha, eu escolhi, botei aqui, isso aqui é lenço, deixa eu tirar a maquiagem, óculos, um óculos que eu botei aqui, aí botei aqui, essas duas paletinhas, porque não cabem aqui, e aqui, eu coloquei essas pregadeirinhas, e, esse aqui, que não tem onde colocar, que é, também é cordão, e esse brinco aqui, que é grande, vai ser mais coisas, vou ajeitando aqui, daqui a pouco eu mostro mais pra hoje, pronto, gente, olha a diferença, tirei aquelas coisas, toda que tava aqui em cima, e coloquei aqui, ó, eu, tá mais ou menos organizado, depois eu vou ver, como é que vai sendo, ou não eu vou organizando mais, depois eu acho que eu vou comprar aquele, outrozinho de acrílico, ou de plástico, que tem um que é branquinho, pra colocar aqui, e, pra eu colocar aqui, essas coisas não ficarem assim, vou ver se eu compro outras, de partiçãozinhas, pra ir encaixando, e aqui dá pra colocar isso aqui, agora quando eu for comprar batom, vou priorizar pra comprar esse assim, que aí cabe aqui melhor, que aí tá bonitinho, aqui direitinho, aqui eu coloquei coisas de, fazer sobrancelha, aqui, iluminador, um brilhinho, qualquer coisa, esqueci o nome, batom, e um lápis, aí eu coloquei essas coisas aqui, de maquiagem, sombra, esse aqui é um pó, e, aqui, mais sombra também, aquela caixinha que eu já mostrei, e ficou assim, depois eu vou colocar o espelho aqui, aí vai ficar melhor, e aqui, ó, tá a baguncinha, essas coisas aqui, eu ia colocar, mas eu desisti, que eu uso no meu dia a dia, aí eu já deixo aqui pronto, que eu levo pro trabalho, essas coisas, foi isso, gente, o que vocês acharam? Tá no começo, né, deu com um tempo, a gente vai decorando mais, e vai ficando mais legal. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, já acompanhar aí, e ficou assim, ó, como é que, tá aqui, depois vai faltar só o espelho aqui, depois eu vou colocar, e é isso, se você tiver alguma dica aí, de alguma coisa que eu posso também colocar aqui, pra complementar, deixe aí nos comentários, deixe aquele like aí, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, um beijo, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau, tchau.